Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, como é que cês tão, galera? Eu espero que 100%, hein, mano? É o seguinte, ó, vamos conferir mais um jogo promissorzaço, tá? Que, na moral, galera, isso aqui promete dominar o mundo do RPG. Eu não tô brincando, não, de verdade mesmo, tá? Isso aqui, eu acredito que pelo potencial que eu vi aqui, certo? É nível Black Mythil Kong, tá? Muitas partes desse trailer aqui que a gente vai ver, algumas partes tem, eu acredito que seja gameplay, tá? Não sei, na verdade, se é oficialmente uma gameplay, mas dá pra gente perceber que é uma gameplay ali. Eu vou conversando com vocês durante o trailer, tá? Eu vou evitar falar muito, é lógico, mas em partes específicas aqui a gente vai saber um pouco mais sobre Chrono Odyssey. É um MMORPG, mano, promete demais, certo? Eu não assisti o trailer inteiro, mas eu vou assistir aqui com vocês pra gente conferir essa maravilha. Vamos lá, né, mano? Ver como é que tá essa obra de arte. Olha, começa igual o Black Mythil Kong. Lembrando que eu tô deixando a legenda aqui pra vocês, tá? Just expect it, in ways that are not foreseen. When nothing is right, when all is lost, the most vulnerable are stripped of all they possess. Perhaps just a misfortune and a belief that life will always deliver a fair trial. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, eu amo esses tipos de trilhas sonoras, cês tão ligado, né, velho? Acho muito da hora. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Produzido Npixel Produzido Música por Chris Velasco, velho Que foda, galera Chris Velasco, pra quem não sabe Ele que vai fazer as trilhas sonoras desse jogo aqui Pra quem não sabe, o Chris Velasco Ele que fez as trilhas sonoras do God of War Ele que fez as trilhas sonoras do Resident Evil 7 Biohazard Se eu não me engano também Mano, o cara é uma lenda Nessas músicas lendárias, tá ligado? É muito top Enfim, galera, esse é Chrono Odyssey, tá? É... uma parte que eu falei pra vocês Que pode parecer muito gameplay É essa parte aqui, tá? Ela é bem... vou deixar no mudo aqui Vou falando com vocês Ela é bem... Mano, é muito parecido com gameplay, tá? Acho que a gente não precisa nem ser um técnico profissional Pra desconfiar de que isso realmente Seja uma gameplay Mas por que que pode também Não ser uma gameplay? Esse jogo aqui, ele vai ser Um MMORPG, certo? Ele vai ser um jogo de mundo aberto Onde a gente vai ter ali uma infinidade de classes De personagem pra gente explorar Entendeu? Então provavelmente, mano Pode ser uma outra câmera Que a gente vai usar na gameplay Pode ser uma coisa mais É... digamos Diablo, entendeu? Aquela câmera por cima, né? É... de forma isométrica Que fala, né? Enfim Se for baseado nesta gameplay aqui Com a câmera em terceira pessoa Desse jeito aqui Galera Bota fé De verdade, mano Isso aqui Facilmente pode ser Um dos melhores RPGs Do mundo dos games Tá? Por que? Depois eu... Na verdade Eu assisti esse trailer Depois eu assisti Eu pesquisei um pouco Sobre o Cronowatt O que que é Qual que é o projeto O que que eles estão pensando Será que isso vai existir mesmo? Será que não vai? Enfim É... O projeto dos caras Tá de pé, certo? Eles estão querendo lançar Uma parada meio teste Meio beta Alpha Não sei Em 2021 Pra galerinha testar Conhecer um pouco do jogo Ver o que que eles acham É... A comunidade gamer Técnicos, né? Profissionais da área Enfim Eles querem fazer isso O jogo em si Eles estão prometendo Lançar o jogo Em 2022 Tá? Depende muito da pandemia Dessas questões que a gente tá passando Depende muito dessas paradas aí Eu acredito que esse jogo Vai chegar em 2023 Tá? Agora pensa comigo 2023 Eu tenho quase certeza Em 2023 a gente vai ter Diablo 4 A gente vai ter The Elder Scrolls 6 A gente vai ter Avalid A gente vai ter Chrono Odyssey Que é esse daqui A gente vai ter Uma infinidade De RPGs Monstruosos Velho Imagina que negócio louco Que não vai virar isso aqui Velho E esse jogo aqui Ele é muito promissor Uma parada que eu quero bem Lembrar vocês também É que a produtora Disse o seguinte Tem uma parte aqui Vai ter muito romance No jogo Certo galera O foco que eles vão dar Em relacionamentos Amorosos Não só amorosos Mas como Amizade com algum outro personagem Alguma coisa do tipo A empresa prometeu Que o negócio vai ser Bem profundo Por isso que eles deram Algumas ênfases No trailer aqui E a gente Provavelmente vai ver Como eu falei pra vocês Algumas classes De personagens diferentes A gente tem aqui Uma arqueira Que a gente vê aqui Tá aqui a gente vê Um cara mais tanker Tá ligado Aqui ó A gente vê aqui ó Um cara mais tanker Um negócio mais Que aguenta mais pancada Um cavaleiro aqui Um guerreiro né Eu acredito que seja um cavaleiro Enfim Esse jogo aqui Ele promete Não só armas né Como espadas Bestas essas coisas Como também magia Tá A gente vai se envolver Em um mundo aberto De fantasia Tá Imersivo demais E se a câmera For baseada Nessa daqui Que a gente tá vendo Agora Meus amigos Pode esperar Que esse jogo aqui Vai causar Um grande impacto Na indústria dos games E principalmente Revolucionar O que que é RPG Tá Ainda mais saindo lá Em 2023 A parada vai tá muito mais Tecnologia vai ter mudado Muitas coisas novas Vão ter surgido Enfim Muita coisa nova Vai surgir juntamente A gente tem Delden Ring Também né Um RPG Provisor também Mas Chrono Odyssey É um jogo que me chamou A atenção Demais Demais mesmo Tá E todos os detalhes Que surgir do jogo Alguma novidade Qualquer que seja Eu vou tentar compartilhar Com vocês Belezeira Deixa aí nos comentários O que que vocês acharam Desse jogo aqui Vocês acham que o trailer Vai ser É O trailer não O jogo Vocês acham que o jogo Vai ser cabuloso mesmo Será que foi só baseado Nesse trailer aqui mesmo Só o trailer que vai ser bom Tá Uma coisa que eu achei interessante Sabe o que que é galera É que assim ó O trailer Ele é um trailer cinemático Mas em muitos momentos A gente sente Que é gameplay Entendeu E Nessa Nessa transição De cinemático Com gameplay A gente não vê Uma diferença tão absurda Né Olha aqui Mano Essa parte aqui Essa parte aqui É insana velho É muito top Esse combate aqui Mas enfim mano Eu vou compartilhando Qualquer informação com vocês Beleza Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo É muito importante galera Que vocês soltam o likezão Aqui embaixo Tá Que o like de vocês Ajuda muito o canal A crescer E ser mais divulgado Tá Tem muita gente que fala Nossa velho Seus vídeos são muito bons Né O negócio é bem da hora Mas o canal tem 60 mil inscritos Tem coisa errada No negócio Pois é galera Isso é falta de likes Porque quando você assiste E não dá o like O youtube não recomenda O meu canal Pra outras pessoas assistirem Beleza Interessante também Foi essa parte aqui Tá vendo Parece que a terra é corrompida Talvez metade da terra Vai ficar corrompida Metade não Vai ser uma parada Muito interessante Um outro detalhe Importante também Que vendo essa imagem Aqui eu esqueci de citar Pra vocês Que a empresa falou assim Que não vai ter só Vínculos e acontecimentos Terrenos Mas também Espaciais Né mano Uma coisa Ligação com outros mundos O negócio vai ser bem Bem interessante Beleza Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês Tenham um fim de semana Produtivo e abençoado E ó Se não é inscrito ainda Já se inscreve E o principal Que eu falo pra vocês aqui Ativa o sininho Que é o mais importante Tá galera Se você ativar o sininho Todas as vezes Que eu fizer um vídeo novo O youtube vai lembrar você disso Tamo junto Um grande abraço E até o próximo vídeo